Bom dia, hoje é domingo, são 10 da manhã e eu estou acordada. Olha que delícia. Mas isso não importa, o que importa é que eu estou aqui no Estúdio Lobo, que está lindo. Todo dia esse lugar está lindo, mas hoje está muito lindo, sério. Aqui, olha que lindo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça que está esse lugar. Dá vontade de tirar fotos de cada canto. Olha que bonito, muito lindo. Parabéns, Deus, arrasou. Flor, milagrosamente deitada em um lugar onde não é uma roupa. Ai, que linda, meu Deus. Cheguei em casa, vou mostrar para vocês umas caixas que estão aqui. Que eu esqueci de mostrar para vocês. Bom, para começar, eu ganhei esse macaquinho aqui, tipo, ontem e já botei hoje. Boa tarde. E essa bolsinha aqui também. Vou botar uma roupa na loja para vocês. Uma graça, gente. Ai, eu amei. Ai, olha que bonitinho. Ganhamos necessaire de migos. Olha, eu, Gleice e Marmood. Mendes Gráficas mandou para a gente, ó. Vou entregar para ele amanhã. Ele chega amanhã. Agora começando uma parte que eu amo, que são os livros. Recebi aqui da Editora Valentina essa carta, muito fofa. E aqui dois livros. Bem legais. Ai, da Ana Ferraresi, eu recebi muitos livros, ó. Vários livros dessa autora. Que eu acredito que sejam continuações. Então, acho que deve ser um e dois, um e dois, um e dois. E esse aqui também, da Drica Riel. Olha, ela me mandou até com uma dedicatória. Eu amo quando me mandam com dedicatória. Fico tão feliz. E tem também esse aqui, da All Books. Da Editora All Books. Ai, minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já cansei de falar sobre esse livro aqui. Para vocês, nas minhas lives. Esse livro aqui é... Acho que... Entra no top máximo de melhores livros que eu já li na minha vida. Esse livro aqui é incrível. E aí eu ganhei ele no meu aniversário dos meus amigos da faculdade. Eles fizeram várias dedicatórias aqui. E eu já tinha comentado que era, tipo, o meu livro favorito. Que era meu livro, tipo, favorito do mundo. E aí... Gente, é intrínseca. Manda um livro para a Daniela Arbex autografar. Gente, eu vou morrer. Eu vou emoldurar os dois. Olha aqui. Juro, gente. Esse livro aqui é um livro para qualquer pessoa no mundo ler. Você... Não é um livro fácil, tá? Não é uma leitura fácil. Não é uma história fácil. Não tem absolutamente nada de reconfortante em ler isso aqui. Na verdade, é um tapa na nossa cara. E assim... Eu recomendo esse livro para todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mas eu já aviso. Aguenta o seu coração porque é demais. É demais. Recebi também esse cordão da list com a dona Rosa Célia. A doutora Rosa Célia lá do Instituto para a Criança Cardíaca, gente. As vendas desse colarzinho aqui vão ser revertidas. Então, por favor, vocês que podem ajudar. Que podem contribuir para essa causa. Eu já coloquei para vocês uma vez aqui. Então, volta a falar. Ajudem, contribuam. Ainda tem uma coisinha linda dessa em casa. Olha, também aqui nessa onda de ajuda. Você de Minas. Você que é de Minas Gerais. Eu acabei de receber aqui... Uma caixa com várias coisinhas do Instituto Rá Rá Rá. Olha, eu não conhecia. Acabei de conhecer. Acabei de conhecer e já adorei, gente. É um instituto que leva o riso para as pessoas que estão doentes. Para as crianças que estão doentes. Para as famílias. E você que é de Belo Horizonte, que é de Minas Gerais, pode ajudar. Então, entre nessa instituição. Eu já fui de uma instituição também aqui no Rio de Janeiro. Que faz um projeto super parecido com esse. E é tão legal, gente. Então, meu Deus. Você de BH não perde essa oportunidade maravilhosa. Porque é maravilhoso. Ganhei da Uvibiju uma caixinha. Olha que a minha mãe não para de mexer. Cheia de coisinhas de sereia. Olha que bonitinho. Tem até um pregador de cabelo de sereia. Vou usar. Vou lançar tendência. Olha, tem brinquinho. Ai, muito bonitinho, gente. Olha aqui, minha gente. Outra coisa também importante. Eu sou mais eu. Gente, filme em cartaz. Maravilhoso. Da Kéfera. Giovana Ancelotti. Tem um elenco topíssimo. Então, por favor, gente. Colaborem. Para o cinema nacional. Por favor. Ai, olha. A Melissa está fazendo uma collab com a Hello Kitty. E eles me mandaram uma caixa. Olha, com várias coisas. Olha. Garrafinha. Meia que eu amo. Balinhas de Hello Kitty. Esmalte de Hello Kitty. Parece até com a cor que eu estou. Essa coisinha para telefone. Que eu não sei o nome disso. E uma Melissa. Gente, não tem nenhum sapato em todo o planeta que tenha o cheiro melhor que Melissa. Não existe. Eu não sou isso. Eu não sei o que eu estou. Oi. Obrigado.